Eu vou com meu pai aqui, falando aqui pai, ó, no médico, tô dirigindo o carro dele, tô ralando aqui ó, eu não consigo, opa, não consigo acertar, é gol gente, aí pai ó, tô gravando pras amiguinhas, pra elas conhecerem meu pai, pai, aí o tio Kizinho teve infarto pai, 63 anos. Sério? Ah, eu não gosto que você sonha não, ó pai, fala oi aí pai, oi, fala oi, fala oi pai, oi, pai tá bom, bonitão, ô pai, mas você tá mais chutão, nossa pai, e aí, aí a Adriele, parece que vai ter neném, a filha do Alessandra, aquele que a tia cria, sabe? Aquela mocinha lá, mas acho que não vai casar agora não. Então, gente, o trânsito aqui, ó, essa rua aqui é muito ruim pai, não tem jeito de sair fora daqui não? Não, vem a, não sabe, aí, até feira. Ah, tem feira ali, ó, por isso que tá essa muvuca, esqueci dessa feira aí pai, nossa. A minha amizinha, a japonesa, ela só faz feira aqui, ó, ela vem lá do serviço no almoço, já faz a compra aqui e já vai embora. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, meu pé na altura, aí, tá vendo, é porque minha perna é comprida. A minha mãe fazia essa feira, né, pai, lembra? Eu morava na Pila Rubens. O escapamento tá forte aqui, estourou. E aí, doutor, como é que chama esse médico mesmo? Esse não é o doutor Douglas, não, né? É. Não, a outra é Samuel, cardiologista, né? É. E vai chover. Dani Russo, ó, amiga, adorei bater papo, a hora que quiser é só mandar, ó, zap zap pra léia. É nóis. Ó, Yolanda Teles, mineira, minha amiga. Eloísa Militão. Ah, o passarinho, a partir de um real, cara. Eu vou comprar uns, quando eu for em BH, aí eu vou levar pra você. Porque eu tenho a Bela Cioletti, a minha amiguinha, lindeza, advogada, ela... Então eu vou para o Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, visitar. Tudo no seu tempo, né, galera? Tudo no seu tempo. Eu vou avariar, tô derretendo, tô na mesma pausa. Vamos embora. Ah, vamos embora. Como, pai? Pai. Vamos descer aqui, pai, vamos? Vamos, né? A outra, mas vou sair pra cá já, porque... Não, olha esse trânsito, Jesus Cristo. Ó, painel legal aqui, pra colocar o celular, aqui no Gol. Ai, gente. Vai chover, vai chover forte, tá bem que eu fechei a janela. Que eu lavei o cobertor ontem, pai. Um pouquinho que eu fui, antes de ontem, um pouquinho que eu fui aqui no centro. Choveu. Choveu. Aqui. Lá em cima. Quer? Aqui não? Lá em cima no apartamento. No centro não choveu. Cadê a outra cópia da chave? Na sua casa? Deixa no lugar fácil lá, né, pai? Quando você esquecer a chave dentro do carro, você tem onde buscar. Se no ponto de uma gaveta, assim, na primeira gaveta, assim, num cantinho. Aí a pessoa fala, ó, primeira gaveta. Você abre, tá na primeira gaveta a chave do carro, a cópia. Ó, legal dirigir o gol, hein? Tem visão ali, ó. Porque aquele carro lá... Deixa eu te falar, viu? Não, tá fechado, pai. Vamos embora como? Tá vendo porque eu tenho que dirigir? Você tá passando farol vermelho? Vermelho, tá? Um dia você passou. O Vinícius que falou. E o pessoal lá, tá tudo bom? Você sonhou o quê, pai? Hoje? Ah, eu tô lá em Minas. Puta, que delícia. Andando numa festa lá. Ai, que delícia. Tipo, o povo tinha ido na festa. Na de São Lourenço ou de Conceição? Não, né? Nossa, sério? Tem gasolina aqui, filho? Tem. Nossa, porque eu não tenho. Puta, se o povo pagasse, tava bom. Aí eu enchi o tanque. Aí a moça disse que os fiéis não tão pagando o disbo. Aí o que que eu tenho? Com isso? Aí eu vou te falar, né? Nossa, mas que... Não abre logo esse farol. Anda, gente. Estragou. Abre aí. Eita, caiu aqui. Falha nossa. Nossa, pai, mas eu tô apanhando aqui. Pai, eu vi o... Sabe a passagem de nível lá da estação? Tá fazendo? Você viu lá ou não? Você chegou a ver? Não. Pai, eu passei lá, o cara tá fechando o portão. Já tá o buracão pronto, pai. O buraco já tá... Deve até ser lá do outro lado de lá, já. Já tava assim, ó. Túnel. Tem que ver que legal. Nós vamos entrar no estacionamento ou não? Você acha melhor? É ruim. Mas então eu vou ter que andar um pouquinho, né? Onde eu vou fazer? Deixa eu sei lá e vou parar o carro? Tá, tá. Lá, lá você mostra pra mim. Eu sempre... Sempre durou o quarto. E aí... A portaria aqui... Aquela aqui é... Aqui é perto do centro castilho? É? É. Você tomou café? Ai, tem que tomar, né? Porque sair sem comer não dá. Lá ele demora, esse aí? Sim. Não, mas eu já falei. Vinícius tem chave. Aí eu, quando a gente... Se a gente atrasar, já falo pra ele já tirar o feijão. Do freezer lá. Aí a gente almoça. Espero que não chove, né? Porque a gente vai sair à tarde pra ele... Ele tá... Nossa, ele tá... Desesperado. Falei, você vai ver quanto que é ruim usar óculos de grau. Pera aí pra ele. E é isso. Dani. Mas vamos aí. Espera e verás. Não vem embora. Né? Gente, não sei o que calor. Elaine... Tô querendo em Santo André. Mas aí depende do dinheirinho. Lá vem os motoqueiros. Caramba. Corta um pra um lado, outro pro outro. Eles querem rasgar, posturar. Isso é todo lugar, né? Eu já tive moto. Já tem carteira de carro e moto. Né, pai? Lembra que você comprou um bilhete pra mim? Depois eu tinha moto, né, pai? Eu com 15 anos já dirigi a moto. Pilotava, né? Nós vamos descer reto aqui pra entrar, né? Tá vendo? Porque tem que ter passagem de nível. Passa na linha do trem, tripida tudo. Cai tudo. Vai reto. Sem chance. Treme, treme. Não lembra que eu nunca pego a roupinha. O quê, pai? Eu nunca pego a roupinha. Ah, mas é onde? Eu venho de nível, desço até lá de barra, pego o barco aqui. Ah, mas não. Passar por ali é ruim mesmo. Pode você ver. Não é nem horário de pico e tal, esse inferno. Muito carro, muito carro. Todo mundo tem carro agora, pai. O problema é que você encontra esse jeito aí. Todo mundo tem carro, né, gente? Ó, muito de imóveis jogado no bicho ali, ó. Tem pessoas que não tem imóvel nenhum. Agora vai reto, né, pai? Melhor, né? É longe, hein? Opa, vai cair de novo. Só o carrinho da mulher. É que eu não quero interromper porque depois não dá pra editar. Isso aqui é o Grand Prime, não é o Moto G do Vinícius. Que ele leva pra escola. Ah, vai cair de novo. Faz tempo que você não merece médico, né, pai? Ele mandou voltado aí oito meses, não foi esse? Não é esse da boca? Nunca mais deu nada, né? Você que saiu, né, pai? Então, ainda bem que você não precisou nem fazer quimioterapia. Graças a Deus. Esse daí cai o cabelo. Pai, a vizinha mudou lá pra cima de novo, a japonesa, mas ela até melhorou, coitadinha. Mas não anda mais, não. Meu Deus. Mandou por quê? Porque ela tinha trocado o carro de baixo. Aí destrocou, voltou pra lá pro dela. Aí agora a mulher tem lá a brisa da janela, tadinha. Agora não tá mais deprimida. Tava cheio de feridinha na boca. A imunidade caiu. Nossa, gente. Morar no térreo, não ter vista pra nada é muito ruim. Mas eu odeio apartamento. Todo mundo já tá careca, sabe? Nossa! Estourou o escapamento? Olha lá, pai. Olha lá, olha lá. Viu? Tá quase saindo aqui o buraco. Ela começa ali na esquina da verdade. Quero aí, motoqueiro. Vem, vem da Ricardo Pellena. Caiu demais já, gente, o celular aqui. Não é brinquedo, não. É, mas aí tem que procurar lugar pra parar o carro. Eu levo a foto. Eu levo, eu levo a pasta. Não, deixa que eu levo. A coisa na minha bolsa é grande. Vai derrubar o documento aí, hein? Só essa aí, só aqui, papai. Já tem marcado o horário, né? Deixa que eu vou levar. É que precisa. Eu ponho na minha bolsa. Tá bom? Dá pra ir, vem, sozinho? Já volto. Vou parar o carro e já venho. Ai, galera, não sei se foi boa ideia. Ai, não tem vaga por aqui. É só por Deus, gente. Você não tá entendendo. Tá vendo? Que eu vim embora pra São Paulo. É isso aí, é a vida. Aqui tinha um estacionamento enorme. Aí fizeram um canteiro aqui, bagunçou tudo. Agora não tem lugar. Opa! Ai, meu Deus do céu. Tem uma vaga ali. Será? Isso aí seria bom demais, né? Vamos ver se é o portão. Gente, esse vídeo vai ficar enorme. Mas eu não vou pausar, não. Não vou cortar porque vai ser assim mesmo. Porque eu não tenho como editar vídeo grande no meu telefone. Então, eu vou falar pro céu. Aqui tudo não volta, feito uma louca. E não tem lugar pra parar carro. Aqui tem um açaí ali na frente. E olha, em relação ao vídeo treme-treme, isso vai ficar tremendo mais ainda. Porque não tem como, gente. Não tem como. É, eu sou o que eu sou mesmo. E assim que vai ser os vídeos. Quando der, faz melhor. Quando não der, não é porque quis fazer pior, não é. Porque não deu pra fazer melhor. Falou? E eu vim no carro do pai, tô dirigindo aqui o gol dele. Filmando, dirigindo, mas tô de cinto, ó. E não tem lugar nessa piroca. Achei um lugar ali, ó. Ai, meu saquinho, viu? Tudo muito difícil aqui. Vamos ver aqui. Vou entrar aqui. Vou manobrar. Podia parar o carro ali dentro, né, meu? Porque pelo menos do estacionamento do mercado, pelo menos Né? Seja o que Deus quiser. Gente, vou falar um negócio. Não é fácil não, hein? Meu Deus! Caramba! Que Deus guarda. Porque olha... Só Jesus na causa. Esse vídeo vai ficar uma encrenca. Não tem problema, não. Ó. Estamos aqui. Agora eu vou ali. Deixei ele ali. Ralei pra estacionar o carro. Né? Esse médico que a gente vai é que... É que operou a boca dele. Porque ele fumava. Ele teve um câncer na boca. Cortou um pedaço da... Olha o carro aberto, olha. Eu não entendo essas coisas. Aí ele cortou um pedaço da... Da boca e da gengiva, da língua. Faz uns dois... Quase três anos. E tem que passar em acompanhamento. Agora... Ele foi liberado do tratamento lá do hospital do câncer. E agora ele faz tratamento por aqui mesmo. Só que assim, de oito a oito meses agora pra acompanhar. Porque você acredita que depois de cinco anos que ele pode voltar... Pra filha do transplante do rim. Porque ele faz hemodiário já tem mais de quatro anos. E eu tenho mais de dois que ele faz em casa. Toda noite, doze horas. Ó. Não é brinquedo não. Ele mora com a irmã dele. Diz ele que ele paga quinhentos reais pra ela lá de aluguel. E é isso aí. Tem que pagar mesmo, né? Porque tem gastos, né, galera? Normal. Então, gente. Mas é isso aí. Agora eu vou entrar ali. E o vídeo vai ficar longo. Mas se você... Adora bater papo com vocês. Tem gente que gosta de me escutar. Tem quem não gosta. Pula e espera de comprinha quando Deus preparar a graninha. Beleza? Ai, Dani. Você é demais, minha irmã. Você é demais. Lindona. Aqui. Eu tô aqui, ó. De bermuda, de chinelo. Havaiana aqui. Eu tava falando com a Dani. A primeira roupa que eu coloquei aí, quando o pai chegou, eu vesti. Entendeu? Gente, cheguei aqui no hospital, ó. Tá vendo? E ainda vou voltar com ele, fazer almoço. Ele vai almoçar comigo. Aí eu filmo pra vocês. E... O Vini tá ansioso. Deus preparou o óculos pra ele. Preço bom. Cara, de 180 armação por 39,90. Porque... Tipo, outlet. Adoro. A nossa cara. Tem que ver a alegria do bichinho. Ai, vou entrar por ali. Eu sempre deixo ele assim na porta pra não ter que andar muito. Ai, eu podia fazer mais por ele. Mas não tem condições. Aí. Eu tenho um gênio difícil ele também. Entendeu? Lotado aqui, galera. Hospital público. Mas ele não é ruim, não. Não é dos piores, entendeu? Eu, pelo menos, eu acho. Pera aí. A gente se fala depois. Vou entrar aqui dentro. E aí? Já te chamaram? Tchau, tchau. Obrigado.